Olha, o que a gente está vendo aqui é o protótipo daquilo que será realidade em poucos anos, uma decisão que eu considero estratégica do governo brasileiro, da Força Aérea Brasileira, do Ministério da Defesa, um projeto que é fundamental para a soberania nacional, para a garantia da segurança do nosso espaço aéreo, mas é também fundamental do ponto de vista do desenvolvimento da nossa indústria de defesa, da nossa tecnologia, da nossa inovação e também da indústria convencional, porque tudo aquilo que a gente aprende ao fazer um avião como esse, o Gripen que nós estamos montando, o Gripen-NG que será desenvolvido a quatro mãos, Suécia-Brasil, ele seguramente vai transbordar a tecnologia para uma série de outras indústrias. Portanto, eu acho que aqui a gente está trabalhando com soberania nos dois sentidos, soberania do ponto de vista da proteção, estrito centro, e soberania do ponto de vista do domínio de uma tecnologia que é fundamental para o país. Por isso, eu acho que esse é um bom momento. Hoje é o dia dos 16 anos do Ministério da Defesa e nada melhor que colocar aqui na esplanada um símbolo daquilo que representa os projetos estratégicos nossos.